Hoje a gente vai falar de um estudo que é uma esperança para quem tem doença renal crônica. E a matéria-prima vem de um trabalho incansável das abelhas. Olha só. Chamar as abelhas de operárias não é exagero. Cada uma só consegue carregar 70 miligramas do pólen extraído das flores para serem transformados em mel. Tanto trabalho precisa ser protegido. É aí que entra a própolis, uma resina que as próprias abelhas produzem para evitar que a colmeia seja atacada por fungos e bactérias. Mas esse não é o único benefício da própolis. Já se sabe que o produto tem potencial anti-inflamatório. Por isso, pesquisadores da USP resolveram estudar o uso da substância no tratamento da doença renal crônica, que provoca a inflamação dos rins. Inflamados, os rins não conseguem realizar uma das principais funções, eliminar as toxinas do sangue. Com a ajuda da indústria, se chegou ao tipo e a quantidade ideais de própolis para ser tomada pelos participantes do estudo. 32 pessoas com perda de 30 a 60% da função renal foram divididas em dois grupos. Um recebeu quatro comprimidos com própolis por dia e o outro, cápsulas de placebo, sem efeito ativo. Depois de 12 meses, o resultado foi bastante animador. Quem recebeu a própolis acabou reduzindo a perda de proteína e quem recebeu o placebo acabou aumentando um pouco, em média, a perda de proteína na urina. O que isso significa para a saúde deles? Isso significa uma redução da inflamação renal e uma redução dessa perda de proteína, que é um indicador da progressão da doença renal crônica. A notícia representa uma esperança para 6 milhões de pessoas que sofrem de doença renal crônica só no Brasil. Desse total, 121 mil já fazem hemodiálise, a filtragem do sangue feita por um rim artificial. O seu agenor, de 74 anos, participou do estudo. Em 12 meses, a doença foi estabilizada e ele não teve perda da função renal. Duas me levantam na hora certa, como regradamente, né? Então eu segui todas as determinações que cada médico ia passando, eu ia seguindo. Espero que eu consiga chegar até o 100, sei lá, onde é que eu vou chegar.